É complicado mesmo Estamos em Florianópolis indo pra praia do Moçambique Vamos lá! Começamos uma pequena caminhada aqui na... Início da barra, final da barra e início de Moçambique Final da barra e início de Moçambique Espera aí que... Tem que molhar meu pé Fizei alguma coisa grudenta Nós viemos bem preparados Nós viemos bem preparados Com água... Bananinhas... É, faltou a bolacha Você deixou a bolacha? Não, trouxe biscoito Você deixou lá a bolacha? Trouxe biscoito E ó, não deixa lixo na praia não Deve jogar na lixeira Tá ventando muito, não sei como é que tá o áudio Deve tá uma bela droga Mas hora de treinar Parada de mão É difícil! Se você tem alguma dica de como fazer parada de mão melhor, por favor, deixa ela aqui embaixo E aí 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 Agora já era, ficou pra ir manjar mesmo E aí E aí E aí E aí E aí